Tum Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro A Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Tá tendo as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista A Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Tá tendo as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista Nós tá de volta no retorno Foi mal pelo transtorno Mas voltei pro meu devido lugar Eu vou querer divórcio de verdade Por esse humildade E ver as ondas quebrando no mar Porque a Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Tá tendo as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista E a Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Tá tendo as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista E avisa lá E avisa lá que é nós que tá na pista Tô tranquilão, calmo e sereno Tô tranquilão, calmo e sereno O mundo pra nós é pequeno Chegamos desenvolvendo e tamo aí E sem levar pro lado extremo Nós as melhor que tá tendo A nossa vida ainda vai repercutir Tenho certeza e a convicção Que nós tá pesadão Fica indo importada nas quebrada Mas chega em forma de canção Pensando na expressão Mandando a rima Que tem várias levada E a Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Nós tem as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista E a Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Nós tem as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista A Baixada Santista tá da hora Várias mina de fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Nós tem as naves que apavoram Chegou nossa melhora E avisa lá que é nós que tá na pista E avisa lá que é nós que tá na pista E avisa lá que é nós que tá na pista Porque são cinco da matina Deixa que o pai patrocina Vamos pra casa das primas e curte o clima Não tô nem aí pro horário Meu bolso tá um aquário Elas caíram no maior ponto do vigário Atraquei numa picadilha mossa Chamando na resposta Colecionando as onças e as garupas Então pode pá que não dá outra Tipo shake vida louca Seu coração quase saiu pela boca Que lá em Acapulco tá da hora Várias mulheres fora Que se envolvem com nós e curte a brisa Nós tem as naves que apavoram Chegou nossa melhora Avisa lá, avisa lá Avisa lá, avisa lá Música 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 Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma dos De Renaneta Deus me livre, socor guessed Socor κα So coc Tchau, tchau, tchau